E aí funciona E aí 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 Eu vou chamar o Bertão pra jogar comigo. Tá aqui no Z, pelo passagem é pra ele. Mas vão achar que vai entrar no boda. Vou correr lá pro boda. Vai entrar no cartão. 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 Eles tão correndo no aberto? Eles tão correndo no aberto? E como é que tá na ponte aí? Como é que tá na ponte? Beleza. Tô voltando aí, tô voltando aí. Tô voltando aí, Renato. Ai, ai. Posso atrapalhar. Ai. Eu tô atrapalhar aqui. Não sou doido bicho que não sobe. Outro bicho que não sobe. Outro bicho que não sobe. Tô fudido Pô, dá pra vocês matarem eles aqui? Tô fudido, bicho Durou o fulbicho aqui, durou o fulbicho aqui, velho Tu morreu, bros bicho, né? Fiknite, Fiknite Nossa, tô fudido Nossa, durar o fulbicho Pô, mas essa cidade aqui é aquela escada mesmo Ah, mano É um durou mais bicho que o Nick Tá aqui não Tô nem gastando Tchau, tchau 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 Tchau